Nós me aboiamos tudo para o paraíso, para o céu. Nada disso, senhores, nada disso. Aquele dinheiro foi o chamado paraíso fiscal. Paraíso fiscal, eu nunca vi falar nisso, eu estive na catequase. E a minha catequista nunca me falou em paraísos fiscais. Falou-me paraíso, no Adão e Eva, no céu, mas nunca me falou nisso. Ah, então pelo jeito ele falou o inferno. Falei, falei no inferno a mig minuto, ele moro, falei no inferno, eu ga lá, bache. Ele é so homem, eu não fei, ele bruto o diabo. Eh, não é me leite aqui, diabo, não senhora, que não é? A palavra que não é me leite, ele está sempre com o texto do testamento. Isso, senhora, é guia. É que não é mal. Amor, 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 amor